Tcharam! Eu voltei das férias! Voltei atacado! As férias renovam as nossas energias! Eu, clorofilada, peixa safada, gostosa, delícia! Ai meu Deus, neste exato momento... Olha, meia noite em ponto! Ou seja, do dia 20 para o dia 21 de janeiro. Acabei as gravações da semana, que vão ao ar em 1º de fevereiro. Mas as minhas férias já acabaram oficialmente hoje, então, dia 20 de janeiro. Acabaram minhas férias, já voltei no rádio. Voltei agora, então, fazer as gravações aqui para o YouTube. E eu estou atacadíssimo. As gravações de hoje, olha... Não percam! Porque as gravações de hoje... O nível de atacadice... Ultrapassou todos os medidores possíveis. E todas as atacadices que eu tive em 2015. Gente, sejam bem-vindos às novas gravações de 2016. E vai ter novidade em 2016, hein? Vai ter uma parceria minha com um outro YouTuber. Então, ao menos a gente está pensando aí uma vez por mês. Vai ter alguns vídeos em que a gente vai fazer um vídeo bem rapidinho e tal. mais acerca de uma reflexão. Um mês é uma reflexão minha, um mês é uma reflexão dele. E nós vamos estar pensando, estamos elaborando, estamos estudando. Desde o final de... Desde dezembro já a gente está estudando tudo isso aí. Como que a gente vai fazer. Vai ficar bacana. E eu estou pensando algumas coisas também, mas está muito cru ainda. Então, eu não vou anunciar nada ainda para este ano de 2016. Mas sejam muito bem-vindos desde já. Fico aguardando vocês todas as noites. Vídeo novo, todas as noites, meia-noite. Capaz de falarem que eu tenho pacto com o diabo. Porque coloca filme meia-noite. Não, porque a Xuxa tem pacto com o diabo. Onde é que é? Onde é que é? É, tem que pensar. Muito bem-vindo, 2016. Estou de volta. Uhul. Ai, que delícia. Férias gostoso. Voltei com a corda toda. Oh, fico aguardando vocês. Beijo. Ah, e participem também, porque é muito bacana. O grupo criado pelos meus fãs lá no Facebook. André Massolini. É, fã do André Massolini. Fãs do André Massolini. Gente, o pessoal fantástico. Deixa mensagens super positivas, bonitinhas. O pessoal vai deixando um relato. Eles vão se aconselhando uns aos outros. É muito bacana o que eles têm feito lá na página do Facebook. Fãs do André Massolini. E aproveitando, nossa, olha, eu já estou deixando esse vídeo enorme. Gente, eu estive de férias e um dos lugares que eu fui foi passar uns dias no Guarujá. Um beijo para vocês aí no Guarujá. Algumas pessoas me encontraram na praia, pediram fotos, foram super fofos. Outros deixaram recado depois no vídeo, diretamente de dois corregos para o Guarujá. Eu acho que eu vi você na praça de alimentação do shopping, mas eu fiquei com vergonha de chegar. Não tenham vergonha, sejam desavergonhados, seus sem vergonhas. Quando vocês me encontrarem em algum lugar aí, podem vir, podem conversar, porque isso me faz muito bem. Estejam à vontade para vir conversar comigo, como aconteceu no Guarujá, que as pessoas vieram e tiraram fotos, pediram fotos. Isso me faz muito bem. Muito obrigado, bem-vindos a 2016. Um beijo!